Música O espaço é o centro de atendimento ao turista do mercado público de Florianópolis, conduzido pela, ou gerenciado pela Secretaria de Turismo. Então, através da mostra Casa e Companhia, nós aceitamos esse desafio de deixar um legado para o mercado público e criar um novo espaço para o centro de atendimento ao turista. Música O objetivo era que fosse mais interativo o espaço, porque ele conta hoje com um totem interativo, então ele deveria deixar o mais amplo possível no centro do espaço para que os turistas, os visitantes pudessem ser bem atendidos, então sem colapsar muito com móveis ou objetos no centro do espaço. Música A gente fez um trabalho de cocriação com a Formos, com a Celeiro Formos e a Cláudia Silvestre, o escritório, e criamos, buscamos um resgate de alguns dos materiais tradicionais comuns do mercado, como as olarias, que aqui a gente tem essas olarias que foram feitas uma por uma para abrigar os folhetos e livros sobre a história da cidade. Esse foi um processo muito enriquecedor, porque tendo a possibilidade de testar materiais e colocar os materiais um ao lado do outro, rapidamente a gente encontrou a paleta de cores que serviria para o resultado final do projeto. Música Então essa junção do nosso escritório com o Celeiro foi quase como que natural, já nas primeiras conversas, assumir essa postura de fazer algo com os materiais naturais. Música Em todos esses materiais que nós escolhemos para compor o espaço, o que mais chama a atenção são essas olarias feitas manualmente, uma por uma, que criam toda uma atmosfera de resgate à tradição das olarias. Temos também a madeira natural, que é o eucalipto lima, que nesses quadros que suportam as olarias, também na fachada. Temos uma textura de aço enferrujado na parede, junto ao tótem de formação. As luminárias são em tons de cobre, também buscando a tonalidade do cobre, porque também dá uma luz mais amarelada quando a lâmpada é acesa nesse tom de cobre. Isso a gente buscou também esse tom, porque eu acho que entrava em sintonia com o mercado. E em síntese é isso, são materiais que como o piso já era de basalto, que é um piso natural, na medida do possível usamos os materiais naturais que tínhamos disponíveis. Nós criamos esse quadro de madeira natural, que ele interrompe essa continuidade uniforme de um box igual ao outro e faz um leve destaque desse limite tênue de cristal, que é o vidro entre o box do centro de atendimento ao turista e a circulação. Nós queríamos criar um destaque muito sutil, mas também entrar um pouquinho dentro dos limites da circulação, sem ser muito invasivo, mas decompondo um pouco essa parede branca extensa que conecta de porta a porta do corredor do mercado. Então o objetivo foi criar realmente um quadro que valorizasse a fachada do centro de atendimento ao turista. Quando surgiu o convite com o Marcos, foi algo tão espontâneo, natural, que eu confesso que até me surpreendi. Naquele momento, olha, vamos fazer um trabalho juntos? E aí eu vi assim como a gente poderia ter uma oportunidade de potencializar o resultado, porque a colaboração, a convergência de ideia é o espírito do momento. Juntos nós com as ideias, as experiências, a gente consegue ter resultados que sozinho talvez não alcançaríamos. E foi muito bacana. E foi uma experiência, eu confesso, que me surpreendeu, porque em duas, três horas, não mais do que isso, a gente sentou espaços sendo colocados na mesa de ideias, de conceitos, de uma fluidez que eu vou levar essa experiência para mim como um marco nas minhas práticas de trabalho. Eu quero ter mais isso. Você ser protagonista de um projeto autoral tem o seu valor, mas quando você tem uma participação colaborativa, ela é exponencial. O grande protagonista do espaço são esses nichos de olaria. E a linguagem Formos, que já tem isso dentro da sua identidade, onde a gente extrapola no material. E foi muito bacana a gente fazer essa confluência de uma linguagem estética com uma história da nossa cultura, que é a história soriana da olaria. Me sinto como um turista chegando aqui em Floripa, com todos os seus anseios e expectativas, visitando esse espaço, se apropriando das informações e percebendo que, olha, teve um rigor, teve uma qualidade, teve uma intenção. Eu acho que aí valeu a pena. As intervenções pontuais no mercado público de Florianópolis fizeram parte da mostra Casa e Companhia 2015, numa proposta de qualificar alguns espaços, como o do Centro de Atendimento ao Turista. Em frente, outro ambiente que merece destaque é o Armazém das Rendas, com o projeto de Juliana Pipe e Robson Nascimento. Cores, revestimentos e detalhes valorizam o trabalho das rendeiras e transformaram a sala branca e sem graça de antes. Poucos recursos que mudaram a percepção do interior do Armazém das Rendas, da mesma forma que o Centro de Atendimento ao Turista, dois boxes onde aconteceram as intervenções mais significativas. O arquiteto Carlos Lopes inseriu painéis simétricos no corredor da Ala Norte do Mercado para expor fotografias que contam histórias do local. O artista Jair Martins, a convite do arquiteto Evandro Gaspar, pintou o mercado de ontem, sem o aterro, e de hoje. Elementos decorativos remetem à cultura da cidade. Vasos de barro, típicos do artesanato da região, foram utilizados para compor uma horta urbana no paisagismo proposto pela equipe do JA-8 Arquitetura e Design. Banco, iluminação da fachada e uma sala para eventos completam as intervenções que ajudaram a qualificar alguns ambientes do mercado público de Florianópolis. Legenda Adriana Zanotto